E já é tradição, após o Natal os consumidores lotam as lojas do centro comercial. Em sua maioria, pacotes e sacolas de gente insatisfeita com o tamanho ou modelo do presente recebido. Troquei sim, foi necessário trocar um sapato por tamanho, mas deu tudo certo. Foi bem atendida, olhou algum outro produto, comprou alguma outra coisa? Não, o objetivo foi só a troca, então eu fiz isso e fui bem atendida sim. Eu troquei uma sandália da marca Coca-Cola, inclusive ficou pequena, troquei por uma maior. Você, por exemplo, olhou algum outro produto que você podia ter se interessado, como é que foi esse processo? Sim, me interessei, inclusive alguns tênis, inclusive depois eu vou voltar lá e adquiri-lo. Acabei de vir da troca. E aí, foi o que? Tamanho, cor, modelo? Tamanho, tamanho ficou pequeno e troquei, não tive dificuldade para troca, foi super rápido. Nesse momento de troca, a senhora acabou ficando interessada em outro produto? Já estou indo comprar outro. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a loja só é obrigada a realizar a troca do produto caso haja algum dano. Mas é justamente essa ação que garante a fidelização do cliente e um bom faturamento no pós-natal. É um dia também muito importante para o comércio. Nas trocas também nós conseguimos realizar vendas. Aqueles clientes que na época do Natal, na hora da compra, não conseguiram com calma olhar outros produtos, acabam trocando e realizando novas compras. O momento importante agora depois do Natal é que são as férias, viagens, período de final de dia. Muita gente viaja, então começa a entrar as malas, começa a entrar produtos de praia, roupas. E a questão da roupa, por exemplo, falando agora, amarelo, vermelho, branco, a questão de acreditar nas cores. Até dia 31 de dezembro, todas as lojas abertas, aproveitando esse período de troca, aproveitando o período de viagens e as lojas com promoções também. Outro item fundamental na hora de realizar a troca é o cupom fiscal. Assim como é necessário também obedecer os prazos que podem variar em um período de 7 a 30 dias. Até 30 dias ocorrer algum defeito do produto, as empresas são obrigadas a realizar a troca para o cliente. Uma coisa com relação a esse prazo e nota fiscal, é importante que o cliente traga essa nota fiscal? A nota fiscal é o principal documento dele de compra e de direito, e de o cliente poder exercer seu direito. Então, nota fiscal, sem sombra de dúvida, é o principal, e o produto junto no seu perfeito estado de uso para que a loja possa fazer a troca. Aproveitando também essa questão, eu queria que você fizesse já uma análise parcial do que já foi esse Natal, o que representou para o setor. Sim, foi o melhor Natal nos últimos cinco anos. Lembrando que nos últimos cinco anos o comércio, na verdade, teve muita perda. Então, estamos começando agora a recuperar essas perdas. E o que nós acreditamos é que agora em 2020, de janeiro a dezembro, tenhamos somente notícias positivas e um comércio crescente.